Saudações a todos aí Então hoje Estou meio empolgado sem nada para fazer aqui Estou guardando uns orçamentos que eu fiz E como estou sem nada para fazer Um cliente trouxe um negócio para me dar uma olhada E eu peguei só de curiosidade para ver É isso aqui ó Esse aparelhinho aqui É de uma cerca elétrica Eu nunca vi esse negócio por dentro Peguei de curiosidade assim para ver como é que funciona Eu coloquei Eu coloquei 5 dias para arrumar Então eu vou dar uma olhada nisso aqui Só para mim ver aqui Como é que é esse negócio aqui por dentro Vocês acompanhem aí o vídeo Vocês vão ouvir só a minha voz aí E não tem ainda Mas vamos ver se passa aqui Olha que engraçado. Olha aí, como é que é o negócio aqui, olha. Entra aqui, pare. Ah, é um transformador. Tem um transformador. Que deve gerar uma... Deve ter um triaque aqui, um diaque, alguma coisa aqui. E esse aqui deve vibrar, olha. Tem uma placa de metal aqui, está vendo? Tem uma placa de metal aqui. Tem um transformador, olha. Aí, aqui deve entrar no transformador e aqui deve ser a saída, olha. Tem uns fios da saída, dois fiozinhos de saída. Um é o terra e o outro é o fase. Vamos ver como é que esse negócio funciona. Porque é... A extensão deve sair aqui. Essa plaquinha aqui está colada aqui. Eu não sei porque, porque tem esse coisinho aqui, assim, olha. O Ferrari vem aqui, vem aqui, volta aqui e volta aqui, olha. Eu não sei se isso aqui vibra. Eu acho que ele vibra. Está todo ferrujado. Certamente entrou água nisso. Já tem peça caída aqui, olha. Já tem defeito aí, olha. Já tem peça caída aqui, olha. Dessa, certamente dessa da placa aqui. É daqui, está vendo? Entrou água, né? Enferrujou e cortou a... Cortou as perninhas da... do resistor e do diodinho aqui, olha. Talvez seja só isso o problema. Eu vou estar trocando aqui para ver como é que isso aqui funciona. Ver se funciona. Eu tirei a plaquinha para fora aqui, olhei aqui, olha. O sinal do curto-circuito aí, olha. Está preso aí, olha. Está pretinho aí, olha. E aqui da placa aqui, olha. Aqui tem um... Tem um TRIAC aqui, olha. Vou testar tudo aqui e ver como é que está. Também deve estar queimado esses transistinhos aqui, alguma coisa aqui. Bom, deixa eu ver. Já troquei... Toquei uns resistor aqui. Entendeu? Eu tirei, olha. Eu tirei essa pecinha aqui, olha. Isso aqui é um... Está escuro, não é? Isso é um... É um... É um ECL. É um TIC. Isso aqui a gente testa... A gente testa assim, olha. Você põe... Aqui é o gate, olha. A terceira perninha aqui é o gate, olha. A terceira perninha aqui é o gate. Então eu vou pôr... Vou pôr... Positivo... O TIC. O TIC. Na última perninha aqui. Olha. Isso é um modo de testar isso, olha. Eu ponho o positivo na última perninha. Aí eu venho aqui, olha. Vocês vão ver aí, olha. Quando eu ponho a perna no meio... Aí ele não conduz, olha. Mas se eu fecho... Do meio... Na primeira... Aí ele vai engatilhar, olha. Aí ele engatilhou, tá vendo? Se eu solto, ele abre. Com o vermelho aqui, olha. Com o vermelho aqui, olha. Na última perninha. Ele nessa posição aqui, olha. O capsulamento para cima. Você põe aqui na última perninha. Você põe na última perninha aqui. E você coloca no meio. Ele vai dar aberto, tá vendo? Aí você fecha um corpo... Da perna no meio. Da primeira perninha. E solta. E volta para a primeira. Aí ele vai... Ele vai indicar... Está conduzindo também. Aí você solta, ele abre. Aí você vai medir, está aberto outra vez, olha. Aí você fecha... Da perna no meio. Na primeira, ele solta. Ele arma, olha. Então isso quer dizer que o SCR está bom. Então o problema... Aqui... Aparentemente... Está resolvido. Aí ele usa mais... Usa mais dois transistinhos aqui, olha. Tem dois transistinhos aqui, olha. É o transistinho BT... BT169. Aí eu... Eu olhei ele no cancelamento dele ali. Na internet. E eles são dois SCR também. Aí eu medindo esse por fora aqui. Não tem curto não. Então eu vou... Eu vou ligar assim mesmo. Se não funcionar. Mas se não funcionar, eu tirei isso para testar. É pessoal. O negócio aqui... Depois o negócio funcionando... Só que o secundário aqui do... Aqui é um transformador, está vendo? Aqui é uma entrada e saída. Aqui é uma entrada e saída. A saída que o secundário está aberto. Ele funcionou, mas... Aqui é um... Aí não... Não... Se você observar, olha. A luzinha está piscando aí, olha. Tá vendo? Ó. Deixa eu achar mais escuro. Vocês vão ver a luzinha piscando. Ó. Ó. Ele está... Ele está pulsando. Só que porém... Não tem... Não tem tensão de saída. Porque está aberto o secundário para o transformador. Então agora eu vou... Como ele tem outros aparelhos lá. Tem uns... Eu tenho cinco aparelhos desses. Eu vou esperar ele trazer os outros aparelhos. Se tiver um lá que... Ele está com o transformador bom. Eu posso estar tirando e colocando no lugar desse aqui, ó. Porque esse agora está funcionando. Né? Então, gente. Esse aí, ó. O vídeozinho que eu fiz aí curtinho. É sobre o... Aparelhinho aqui da Cerca Elétrica. É... Eu fiz mais curiosidade. Que eu queria saber como esse negócio funcionava. E... Acabei descobrindo que usa 3SR aqui. 3SR e o transformador. É uma coisa bem simples. Aí ele... Ele joga um pulso no primário do transformador. E o secundário é... Tem mais enrolamento no secundário. É que sai alta tensão. Só como está... Está aberto. Então não tem saída. Eu vou guardar o dono vinho aqui. Trazer outro. Depois se eu trouxer outro aí e fazer. Eu faço a continuação desse vídeo ali. Então esse aqui foi só para... Um videozinho. Só para passar tempo. Falou, gente? Então, bye bye aí. Curte o vídeo aí. Dá um like se quiser. Falou? Fica todo mundo na paz de Deus aí. Bye bye. Tchau. 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 Tchau.